Painéis reciclados são vendidos pela metade do preço na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós também temos empresas que fazem a coleta de painéis como esse aqui trincado e também fazem a reciclagem para fazer um painel novo, certo? Só que a diferença é que aqui no Brasil a gente não encontra esses painéis sendo vendidos pela metade do preço. Na verdade, todo painel que é jogado no mercado é tido como novo. Acho que às vezes a gente compra painel reciclado como novo e nem sabe. Depois da vinheta nós vamos falar sobre isso e eu quero que você participe comigo aí nos comentários. Vamos lá! É muito interessante, gente, as empresas que fazem a reciclagem, tá? Esse painel aqui que está aqui comigo, por exemplo, é um painel que está todo trincado. Não sei se a imagem vocês vão conseguir ver. Quando eu passo a mão assim, olha, até é perigoso de machucar porque fica uns fiapos aqui. Então, existem algumas várias empresas no Brasil que se você ligar para eles, eles vêm com caminhão e coletam. Eles coletam. Você precisa se desfazer desse material, não pode jogar em qualquer lugar. É um material, é um lixo eletrônico, é proibido você jogar ele em qualquer lugar. Então, existe a empresa que recolhe de graça, mas aí eles mesmos fazem a reciclagem. Como é que eles fazem? Aqui por dentro tem as células, olha, essas aqui são as células de silício. O preço do painel solar é basicamente por causa das células de silício, porque a moldura aqui, o frame de alumínio, o vidro, não é o suficiente para fazer um painel ser tão caro. Por exemplo, um painel como esse aqui, que tem essa moldura de alumínio, tem esse vidro que trincou, tem alguns produtos para vedar, tem os conectores, a caixa de junção. É o mesmo material para fazer um painel de 600 watts. Esse aqui é de 250. Ou seja, o valor gasto é basicamente o mesmo. O que faz a diferença do preço são as células de silício. Então, a empresa recicla, separa a célula, a máquina vai fazendo a separação do material mais importante, que é o silício, eles pegam esse silício, eles botam dentro de uma temperatura, fazem células novas. Essas células novas não são puras, como uma célula que vem direto do silício extraído. Porém, são células, e elas vão estar na sua fase final como células novas. Mas não, elas vêm de reciclagem. Então, como essas células não vão ter o mesmo tempo de vida útil de uma célula que foi direto da matéria-prima do silício, lá na Europa, eles comercializam pela metade do preço, pois é mais ou menos uma meia-vida. Tem a mesma proteção, o mesmo quadro, o mesmo frame, o mesmo vidro, mas o silício não é mais o silício puro. Então, lá é vendido. Agora, fica uma pergunta, eu não estou afirmando. No Brasil, as empresas que fazem a coleta e fazem a reciclagem para construir um painel novo com essas células meia-vida, eles vendem isso pela metade do preço? Porque eu nunca vi nada parecido. Você pode acessar o site do eBay, que você vai ver lá algumas empresas que vendem painel zero, porém com células meia-vida. E aí, vende pela metade do preço que você consegue ver. Mas no Brasil, eu não achei nada parecido, mesmo havendo indústria que faz esse trabalho. Será, a minha suspeita é, será que eles pegam essas células meia-vida, constroem um painel e jogam no mercado como nova pelo preço normal? Será que a gente, de repente, às vezes compra isso achando que é nova? O que você acha? Você conhece alguém vendendo esses tipos de painéis pela metade do preço? Porque eu nunca vi. Se você conhece, coloca no comentário aí embaixo da descrição desse vídeo para a gente conhecer. Eu sei que existem sites de leilões que vendem painéis usados. Isso eu sei que tem. Mas esses painéis reciclados, eu não vi comércio apenas sendo coletado gratuitamente. Coloca aí o comentário, o que você acha? E aí E aí E aí E aí Obrigado.